Um restaurante gostoso chegando no Shop Tour pra vocês, é o restaurante Vila Augusta, com uma grande variedade, gente. Olha, pra vocês terem uma ideia do que vão encontrar aqui, o cardápio é fantástico. Você encontra virado, dobradinha, rabada, feijoada com ingredientes separados, massas, alagarto recheado, peixe, lasanha, parmegiana. Olha, a variedade é incrível, carne seca na moranga, carne seca com mandioca, dá até água na boca, não dá mesmo? Mais de 12 tipos de saladas, venha conhecer todos os dias, de domingo a domingo, tem Vila Augusta pra você, das 11h30 até as 15h30. E das quartas aos domingos, na parte da noite, tem também pizza delivery. Não perca tempo e venha conhecer aqui na Cônigo Valadão, 1357 e o telefone 2382-6412, restaurante Vila Augusta, vem.